Fala da importância do celular, é redundante. Hoje, até uma criancinha já entende que o celular é sensacional, tá? Você pode falar com quem você quiser. Acaba aquela preocupação, o filho saiu, foi pra discoteca e os pais ficavam antes de esperados. Agora não, tem o celular. Tá no trânsito, aquela confusão toda, você tá estressado, já liga em casa, já vai se acalmando, já chega melhor, vive melhor. Sem contar que qualquer incidente, o celular vai ser o seu maior quebra galho, vai te dar uma ajuda muito grande, tá? Agora vamos falar de aparelhos. A gente tá na Downtown Brasil, eles são credenciados da tela de celular, trabalham com todos os aparelhos, mas hoje eu quero dar uma atenção especial a esse aqui, o Nokia. Esse aparelho na Europa é o mais vendido, não é isso? Esse é o campeão de vendas na Europa, é um aparelho finlandês, pequeno, com um design moderno, uma bateria que dura o dia inteirinho. Leve, né? Leve, maravilhoso, sem memórias alfanuméricas. Olha, é um aparelho sensacional, gente, principalmente com sinal, que por aí anda bem ruinzinho, nós temos aqui uma recepção e transmissão excepcional. A primeira vez que eu vim gravar na Downtown Brasil, tava ele e o sócio, os dois um implicando com o outro, porque o sócio dele usa o Nokia e sempre consegue ser achado, né? Sempre consegue e às vezes o meu não dá. Às vezes o dele não dá certo. Então você que tá querendo um bom aparelho, presta atenção, é um senhor aparelho com big preço, tá? Quanto tá saindo? Olha, nós temos vários kits. O kit básico dele, que vem a bateria de 26 horas, o carregador e o aparelho, por R$ 470,00 na semana de promoção do Nokia. E ele ainda vai dar de brinde pra vocês, a capa de couro e o suporte pra carro. Exatamente. Então é aqui que você vai comprar. Ele cobre qualquer orçamento de credência da Telesco Celular, porque eles são credenciados e é muito mais segurança pra vocês. E financiamos em até seis vezes, tá? Em até seis vezes. Trabalham com a linha completa, PT650, por exemplo, eles têm a R$ 394,00. O Elite, que é um aparelho que todo mundo conhece e tal, por aí, tá custando mil e tal, que quanto? A partir de R$ 975,00 o Elite, gente. E eles estão te esperando, de segunda a sábado, em dois endereços hiperconfortáveis, com estacionamento, com a pazinha, aquelas coisas todas que você gosta. Na Oscar Freire... 1568, entre Arthur de Azevedo e Rebouças, bem atrás de todas as clínicas. E Avenida Pacaembu, 1311, telefone da Pacaembu, 8620076. Telefone da Oscar Freire, 853-9800. Downtown Brasil, gente. Quem importa? Quem financia em até seis vezes? Quem é credenciado de Telesco? Não precisamos mais falar nada, tá? Não precisa falar mais nada. Vem pra cá.